Eu estou feliz por essa oportunidade, eu quero que Deus continue sempre abençoando a sua vida e o seu ministério, assim como já tem feito aqui no Formosa do Oeste, mas agora a obra vai ser maior, no nome do Senhor Jesus. Quero cumprimentar o pastor Isarias, representando a convenção, juntamente com todos os obreiros representantes e quero pedir, pastor Isarias, por gentileza, dê um abraço no pastor Davi, representando a nossa convenção neste momento e eu quero convidar o tio Rael para vir dar um abraço para o pastor Davi, representando a nossa família. Rapidinho! Aleluia! Eu estou feliz porque estamos aqui comemorando uma grande vitória. O tio Rael que é irmão do pastor Davi, recebe, pastor Davi, este abraço em nome de toda a família. Em especial, em especial da avó Ilva, sua mãe, que mandou esta saudação. Então recebe este abraço, a saudação da sua mãe, que mandou a bênção sobre a sua vida, seu ministério e sua família, viu? Que Deus abençoe poderosamente. Nesta noite, eu vou louvar o Senhor com toda a igreja, porque chegou a hora do Senhor agir nas nossas vidas. Eu quero profetizar na vida de cada um de vocês que estão aqui neste lugar. Muitas vezes eu passei aqui em Formosa do Oeste para louvar o Senhor e cantei esta canção e fui abençoada. E nesta noite eu vou cantar esta canção em gratidão ao Senhor, porque eu tenho visto as promessas do Senhor se realizarem na minha vida, em especial nesta noite na vida do pastor Davi Vicente Salles. Aleluia! Todo meu povo, toda a honra e toda a glória para ele. E ele está aqui. Aleluia! Aleluia! Parece que todas as portas fechadas estão Parece até que é inverno, em pleno verão Parece que o sol pra você se esqueceu de mirar E não tem caminhos pra você passar E ela já perdeu a vontade de viver Parece que o último fio de esperança quebrou Parece que o fundo do poço você já chegou Parece que está destruído, que está acabado Que perdeu a luta e foi devorado E não há mais nada que possas fazer Então é a hora do Senhor agir Então é a hora de Deus É a sua vez Ele está escrito aqui nesta noite Com muito amor, com cuidado O que está aqui atrado vai consumir Vai amassar outra vez Vai amassar outra vez Sabe pra quê? Não! Não faço perfeito fazer O amor vai ser O amor vai te dar de recente E a paz novamente Vai te devolver Vai amassar outra vez Vai amassar outra vez Vai amassar outra vez O amor vai ser O amor vai ser Está agindo neste lugar Deus está agindo na sua vida Aleluia Parece que o último fio de esperança Quebrou Parece que é o fundo do nosso Você já chegou Mas o Senhor ele cuida de você Parece que está destruindo Que está acabado Que pegou a bunda e foi levantado Então há mais nada que possas fazer É só entregar tudo pra ele Então é a hora de Deus É a sua vez de agir Com muito amor, com cuidado O que está quebrado Vai reconstruir Uma roça outra vez Não faz o perfeito fazer O amor vai te dar O amor vai te dar de presente O amor vai te dar de presente Que a pastorente vai te devolver Então é a hora de Deus É a hora de Deus É a hora de Deus, pastor É a hora de Deus 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 O amor vai te dar de presente Mas sim, pastor É a hora de Deus É a hora de Deus É a hora de Deus eu pedirei a igreja que é uma nova etapa é uma outra parte da história da vida do pastor Davi e dessa igreja eu louvo a Deus e o pastor Altair eu conheço o Davi desde jovem pra mim é uma alegria poder participar desse momento tão subido então é hora de sorrir como diz o texto que o Senhor leu e é hora de saltar eu estou saltando estou sorrindo a Deus Deus em cuja presença nós estamos apresentamos aqui os teus filhos que acabam de iniciar uma nova etapa no seu ministério em sua vida a essa amada igreja comprada com o seu precioso sangue e os teus filhos a quem o Senhor constitui numa nova etapa de trabalho nesta igreja acampam os teus anjos ao redor e vá e que com ele vem a tua graça e a sua promessão e eu sei que a sua promessa o Senhor é fiel o Senhor é aquele que cumpre as suas promessas nas nossas vidas e por isso eu te peço Pai que o teu servo como sempre ele seja renovado e cheio do seu poder da sua graça e que possa Senhor ter muitos companheiros ao seu lado cheio do teu Espírito para levar a mensagem de paz e de amor que muitas vidas sejam resgatadas e que o teu nome seja glorificado Senhor assim eu oro em nome de Jesus Aleluia Aleluia e do Espírito Santo Amém e todos dizem Amém e até depois você vai receber os parabéns eu vou pedir para que o irmão desça aqui embaixo o pastor da Bíblia o ministro de Assume igreja filiada na função de pastor-presidente aos nove dias do mês de janeiro do ano de 2014 no horário das 19h30min reuniu-se a igreja evangélica Assembleia de Deus e o propósito do oeste do Estado do Paraná instituição de caráter religioso sem fim lucrativos em seu tempo serve a Avenida Belo Horizonte 739 Centro município de Formosa do Oeste do Estado do Paraná filiada a CIEP conversão das igrejas de evangélicas Assembleia de Deus do Estado do Paraná nos tempos estatutários das duas instituições em um somente e garantirando o amor a Deus do poder do Espírito Santo sob a direção do pastor Isaías Cardoso dos Santos em sua instituição ao pastor Ivaldo Eduardo da Silva presidente da CIEP e auxiliado pelos pastores Fernando Dalpontes presidente do campo eclesiástica de São Pedro de São Pedro pastor Paulo Menezes Silva presidente do campo eclesiástica de Palmeiras pastor e obreiros e presentes à igreja local para dar posse ao pastor Dali Vicente de Sables brasileiro casado que o exercerá a partir desta data a função de pastor presidente do campo eclesiástica de Formosa do Oeste do Paraná tendo para tal incumbência sido eleito para esta função da CIEP jornal extraordinário de membros da Igreja Evangélica da CIEP de Deus do Ministério de Formosa do Oeste especialmente convocada para este fim e realizada na forma do Estatuto Social da deferida Igreja e do Estatuto Social e do Regimento Interno da CIEP e homologada pelo Conselho de Transferência da CIEP uma vez que o mesmo aceitou e assumiu o compromisso de presidir a Igreja obedecendo a palavra de Deus e o ordenamento jurídico e consueto ordinário da Igreja Evangélica da CIEP de Deus primeiramente diante de Deus diante dos representantes da CIEP e diante da própria Assembleia Geral da Igreja da CIEP de Deus do Comosso Oeste do Paraná Agradecendo a todos que estão presentes também ao Sr. Presidente Pastor Isarias Presidente da nossa Convenção de Estado do Paraná nosso segundo obrigado ao Sr. Ivaldo Doutor e ao Sr. Pastor e ao Sr. Presidente da nossa Convenção nossa própria Convenção nosso sincero agradecimento aos demais pastores que estão à interdisposição da nossa Convenção para atendê-lo e enquanto tivermos força ligar estamos aí para batalhar no sul e para o reino de Deus e a toda amada Igreja agradecemos a todos ao nosso nobre prefeito municipal também ao Tiogo que apresenta na Câmara Municipal nós agradecemos de coração não poderia deixar de agradecer também a minha esposa que tem batalhado com toda a ênfase ao nosso lado para fazer o trabalho do Senhor toda a minha família que vem de Curitiba para Atacuá de Maria Alva de Cascavel Deus em Cristo com os amensões e eu quero dizer aos amados irmãos essa urna que Deus confere é para nós a Igreja de Formosa junto com a Igreja de Iracema na pessoa do Evangelista Bom Contaí que é o nosso nobre companheiro que nós sentimos aqui diante das palavras do nosso pastor presidente pastor Isaías que a nossa responsabilidade aumentou e nós vamos cada dia batalhar em prol dessa causa nobre e também todos que foram impulsados junto toda a liberdade da Igreja e também nós agradecemos de coração a todos Tu és fiel Senhor meu Pai Celeste Pleno Poder Aos Teus Filhos Darás Nunca Mudaste Tu Nunca Faltaste Tal Como Eras Tu Sempre Serás Flores Flores frutos Montanhas e mares Somos as estrelas do céu da vida Tudo criaste na terra e nos anes Todo universo vem pois Te louvar Tu és fiel Senhor Senhor Tu és fiel Senhor Te aportilha com benção sem fim Tua Tua me sustenta e me guarda Tu és fiel Senhor fiel a mim fiel pleno perdão todas Paz, paz, segurança Cada momento me guia, Senhor E no por fim, porque trouxe esperança Desfrutarei do Teu rico favor Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Dia após dia, com bênção sem fim Tu a mexer, me sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Fiel a mim 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 Obrigado.